Galera, eu acho que vai ser o fim da série, tá ligado? Eu não sei não, né? Se o vídeo pegar 10 likes Não vai ser o fim da série Eu pretendo Eu pretendo fazer mais vídeo, tá ligado? Só que ninguém tá apoiando a série, tá ligado? Só um amigo meu que tá apoiando Deixa eu carregar minha skin aqui e já volto Ah, mano, já tô um minuto esperando Vou de Steven Caraca, eu tô sentindo Por que eu vou acabar com o meu mundo? Meu mundo, eu não vou parar de fazer vídeo É, porque eu achei Eu tava andando, né? Tive uma ideia Eu vou pegar uma Eu tenho uma ideia muito boa Eu achei uma Elytra Que aí vai ser mais fácil De eu Se movimentar pelo mundo, tá ligado? Aí eu Eu fui Eu achei A primeira End City Não tinha nada Não tinha Elytra Aí cheguei na segunda Tinha o barco Eu tô ligado aqui no barco Tem de certeza A Elytra Aí eu achei, né? Aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Vou usar o vídeo, né? Na hora Voltando no assunto Ó Ó Aqui é dois golpes Ó Temos aqui é um vídeo Quando eu olho lá pra cima Tem aquele vídeo Se eu subir Eu sou um vídeo Só com o bloco Chegando no barco Eu só quero que tenha o barco Só isso Mas eu tô com medo Daqueles bichos acreditarem É isso E quando eu cheguei lá em casa Não vai ter muito outro Vou fazer Shookerbox É o quanto eu vou ficar com o Shooker Eu consegui É o quanto eu vou ficar com o Shooker Não vai ter muito Shookerbox Pra fazer Mas isso Se vocês deixarem o like Eu consegui Eu já tenho 20 Eu já tenho 10 likes Eu não vou pegar 10 likes Eu não vou pegar 10 likes Eu apago o canal Eu acabo com a série Pulo Não vai ter muito Os pedras deixaram pra lá Não gosto de zerar a jogar assim não, tá ligado? Não gosto de zerar a jogar assim não, tá ligado? E em série não, se vocês querem que essa série tenha mais de 50 episódios, deixa o like mano. Mais de 50 não, mais de 200. Essa série vai ter muitos episódios. Deixa o like tropinha. Tanta coisa inútil aqui dentro do meu inventário. Ah, por que que tá saindo do jogo, velho? Tá dando uma bugadinha insana. Ó, vou pegar a elytra e daqui a pouco vou pegar a cabeça do dragão. Pronto, equipe é a elytra. Acho que já vai chegar a missão aqui pra eu. Aqui é a cabeça do dragão. Cabeça do dragão. Que foda. Caraca, velho. Isso aqui é mais difícil do que matar o dragão. Matar o dragão foi manteiga, mano. Toma! Chupa! Agora a filho da puta. Tem limitação de tempo não pra esses cara de Tobis atirar, não? Zuuum! Ai. Cenoura, cenoura, cenoura. Aqui, deixa isso aqui. Isso aqui é aqui. Pá, Mac. Macizada. Macizada nenhuma, mano. Aqui, seu. Seu ninguém. Caraca, o cara teleportou, mano. O cara, давайте a mão. Vamos curtir essa fiba. Vamos curtir essa fiba. Vamos curtir essa fiba. Não... Não não! Dexando normal. acrylicirying em紅 olhos muito rápido. Agora o cara vai ficar Entrepreneurialindo. Toma o atalho a o caralho é que me tem agora irmão se não tivesse feito isso eu tinha morrido o caralho é o doido em bater essa ela é de casa ou o olá o olá pega coros frutas também não nem preciso mas é bom a filha sua mãe O que? O que? Caraca, leg Pro play, velho Toma, vagabundo Agora eu quero saber como é que eu volto pra casa Nem me lembro o caminho, mas Eu acho que era pra cá Até o 900 É que eu tenho bloco, mano, tem Caraca, mano, vou ter choqueiro box pra cacete, velho Será que chega lá? O Ender Pearl Chega, né, mano? Ah, meu marido Se eu cair isso aqui, isso é o maior Maior sacrifício, velho Ei, minhas Ender Pearl estão acabando Daqui a pouco eu vou ter que matar esses caras aqui Oh, que? Não, isso é mentira, velho É mentira, é mentira Não, 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 não Ah Entendeu, mano? Ah Caraca, velho Outro Tem outro barco ali, mano Cês tão vendo Tem outro barco aí, velho Eu não tô louco Eu não tô louco Eu não tô louco Ah, não, mano Eu queria achar um Elytra Agora eu achei duas Ah, mano, não sabia que ia dar nisso não, hein Caraca, velho Oh Tem outro ali, mano Tem outro ali Morre, desgraça Ah, não, mano Tudo Isso aqui é tudo item bom, mas Proteção contra o fogo Caraca, mano Tão de espada aqui Cê tá maluco, velho Consegui até de algum modo nessa jornada maluca aqui Consegui dois Blues Elytra Uma pra mim e outra pra um amigão aí que entra na Entra aí na meu mundo E outra cabeça do Dragão, né Só pra constar Você não conseguia essa cabeça do Dragão, vou falar Nem vou ficar com raiva Consegui Ai, não, mano Voar, voar, subir, subir Quase aí, mano Quase aí, mano Como é aqui Vai pra frente Mas aqui vai pro lado Se vem pra trás Então é pra lá Pra lá e pra lá Isso mesmo Isso mesmo Isso aqui é o psicopata Caraca, maluco Os caras é o maior psicopata Se eu morrer aqui eu vou ficar muito chateado Seus psicopatas Seus psicopatas Caraca, velho Nem olhei nessa desgraça Nem olhei pra essa desgraça Os caras já vem Já vai dando o famoso Caraca, quase que eu morro, hein Quase que eu tomo o famoso Três tapas Ah, vai se ferrar, mano Tô no caminho certo Tô indo pro caminho certo, mano Podia fazer live, né, mano Só que meu celular não presta pra fazer live Mas Abuiu meu bando no Mas só Tem um bando Ah Achei o caminho de casa Achei Glória a Deus Meu salvador Ah Ah Tô cavando pra cima ou pra baixo Pra cima Isso aqui, mano Deu pro caminho Da What a hell Mentira, mano Isso aqui é outra Outra Se tiver um barco Eu tô luxando, mano Tem um rebanho de psicopata aqui Bora ver se tem um barco, mano Nessa Nessa fortaleza aqui Se tiver um barco Eu não vou pegar, não Quer ver, marido Já tô com Já tô com duas e-lightre, já Ó, mano Os psicopatas Ó, os psicopatas, velho Ó, os psicopatas, velho Ó, os psicopatas, velho Os psicopatas, velho Os psicopatas, velho Sai daqui, seu psicopata Isso, 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 mano Valeu, valeu Se eu cair daqui, eu morro, né Isso Se eu cair daqui, eu morro, né Se eu cair daqui, eu morro, então eu vou ficar aqui nesse andar Seu filho da puta Vai dar tapa na sua mãe, seu otário Não, mano Não, mano Não acredito Recupera, recupera Caraca, velho Por um tris Eu quase que não volto pra casa, mano Por um tris, velho Por um tris Quase que eu não volto pra casa Respirar mais um pouco Vai Glória a Deus Glória a Deus Cadê minha picareta, porra Que otário Foi muito errada a sua decisão Vou contar até 10 Um Ah, ferrou Ferrou, mano Ferrou Espera aí Deixa eu pausar o vídeo O vídeo já tem 16 minutos, mano Duvido Alguém não tá assistindo isso aí Corre leque, corre leque Corre leque, corre leque Corre, corre Porta de casa Porta de casa Corre, corre Corre, corre porra mano e aí vagabundo morreu o villager vagabundo morreu ano e aí trabalhador e esses aqui são são os melhores que é bem nome a empresa do comentário e voltei pra casa tá bom demais e me tivesse 10 likes eu continuo com a sério prometo senão eu excluí o canal e apaga agora nosso guerreiro de armadura da armadura zoadinho aqui né o cara que tá com a armadura zoadinho tirar a armadura dele botar essa armadura do guerreiro que foi pra lua e aí eu deixo esse peitoral aqui e essa é a letra aqui também não é lá então vou guardar o guardelo bem essa é a letra nunca vou usar essa daqui porque eu posso ter uma letra infinita vou passar 50 dias sem dormir e aí aqueles fendom vai aparecer tá ligado aí eu mato e pegou a essência dele lá a membrana de fendom cadê a membrana de fendom cadê mano cadê a membrana de fendom caralho e eu não tenho membrana de fantasma cadê cadê o gato tem um gato aqui na vida opa eu peguei 6 diamante tinha 6 em casa agora tô com 12 eu achei 6 diamante lá na lá na primeira mas aí quando eu tava com medo de morrer e não gravei eu vou só um travou quando eu tô jogando mais de cartão mas quando eu tô gravando travou mas travou que é o inferno velho deixa eu ver aqui onde é que tem ah não mano uma coisa que eu sempre quis fazer uma coisa que eu sempre quis fazer eu vou realizar agora tem papel aqui se não tiver papel eu vou ficar chateado aí ah tem cano de açúcar tem cano de açúcar infinita depois eu vou fazer uma farm de cano de açúcar eu preciso muito se o vídeo tiver 10 likes é claro papel isso agora eu preciso de pólvora agora eu preciso de pólvora mano eu preciso de pólvora caraca eu sempre quis fazer isso nesse meu mundo polvo agora eu junto papel papel com pólvora aí temos um foguete foguete temos um foguete mano se eu tiver muito muito papel depois vai dar pra fazer muito pólvora não pólvora não vai dar pra fazer muito foguete eu não vou voar eu não vou voar vou lá subir subir caraca como essa espada que eu peguei lá é brabo é só que também lá em quebrava o julgamento e bilhagem bilhagem não sei o que é eu acho que é pra dar mais luz é o contexto é o que também é isso mano isso mentira agora me lembro agora me lembro que eu que eu ia fazer velho mano isso aqui vai ajudar muito em farm velho cadê eu preciso de baú preciso de baú opa cadê mano cadê cadê aqui, aqui ahhh ehhh ehhh não pra aqui não tem bom não miséria pra fazer quantas MUTO BONO ZÉ da pra fazer quantas ainda dá pra fazer pra carai mano, 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 mano a não é ainda tem 10 morrer como é que eu consigo tanta coisa como é que eu consigo tanta coisa boa em um episódio só agora uma coisa que eu sempre quis fazer esse mundo é isso aqui é isso aqui ó calma aí e depois de minha casa e vou vai 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 não deu o zoom zoom que é o turno está muito alto aí caralho sobre o navio a altura de esquiva muito fera o opão então foi isso o vídeo agora não existe fui tchau vou continuar continuar aqui contigo antonio eu posso ter esse vídeo agora mesmo seleção eu não vou dedicar ele eu já vou só postar são três e cinquenta eu acho que esse vídeo aí caiu umas quatro horas da tarde tchau